Programa Giro da Baixada na TV, hoje aqui na concessionária Savol em Praia Grande, para conhecer o novo Corolla Cross 2022. Vem comigo, vamos conhecer. Aí pessoal, como eu havia falado, estou aqui com Alex Galo, que vai estar mostrando um pouco mais hoje com o Corolla Cross 2022 e esse na versão híbrida. É isso aí Alex? É isso aí, na versão híbrida o carro mais econômico da categoria e é a primeira SUV Flex híbrida do mundo. Ih, tá ligado já? Tá ligado já. Mas não tem nenhum barulho? Não tem barulho, porque o motor é elétrico, né? Bacana, muito bom. Mas me diga uma coisa, como é que faz para já dar partida para o carro pegar? Porque tá muito silencioso esse carro. O carro pegou, tá vendo? Pisei no acelerador, ele aciona o motor. Quando ele entende que você precisa de mais potência, automaticamente o motor a combustão entra em funcionamento. Bom, agora vamos fazer o test drive. É com ele agora. Então, quando um gato tá reto, tá vendo? Ele mostrou que vem vindo obstáculo para o outro lado. Ele avisa tanto no espelho quanto na setinha, ele mostra que tá vindo obstáculo. Tem a câmera de ré, quando você vira o volante, ele vai mostrando para onde você vai. Tá vendo? Ele mostrou obstáculo vindo. Eu vi que o volante também é regulável. É regulável também. Nossa! Tem regulagem, ó. O volante, ó. Tem regulagem de altura e de profundidade. Olha lá, viu? Qual que é o obstáculo que vem quando você tá dando ré, ele te avisa de onde tá vindo o obstáculo. Olha lá, mostra na câmera. Ele avisa aqui e avisa no retrovisor ali também, ó. O aviso sonoro e iluminação. Esse carro é econômico? Esse carro chega a fazer 22 km por litro ali. Entendeu que tem que entrar no modo econômico. Agora já tá no motor elétrico. Ah, então ele é automático em questão de troca de motor. Isso, é elétrico, olha lá. Já tá na parte elétrica, ó. E o próprio motor e as rodas, rodando, vão carregando a bateria. Você não precisa ligar na tomada. É, porque tem carro que o pessoal ainda tem que ligar na tomada, pra recarregar. Tem carro que o elétrico tem que ligar na tomada. Esse aqui, como é a versão top, ela tem o painel totalmente digital. Então, a parte de velocímetro, toda essa parte é totalmente digital. E em questão do câmbio, por ser automático, quantas marchas o carro tem? Qual a velocidade que atinge? Ela tem sete marchas e tem três modos de condução. Tem o modo de condução econômica, o modo de condução normal e o modo de condução power. O modo de condução power, eu vou mostrar pra vocês aqui, quer ver? Olha lá, o painel fica todo vermelho pra mostrar que tá no power. Nossa, tá aqui, ó. O painel aqui. E o carro fica mais forte de andar, ó. Tem mais torque, né? Tem mais torque. Na estrada, chega a fazer quanto esse carro? Esse é um modelo que na estrada faz menos que na cidade. Ah, é? É, na estrada ele vai fazer em torno de uns 15, 16. E na cidade ele chega a fazer 22, 23. E o ar-condicionado? Esse ar-condicionado? Tem saída aqui atrás pra quem vai atrás. Você programa aqui pra sair ar ali atrás. E atrás também ele tem duas saídas USB pra carregar o celular da galera que tá atrás. Muito bacana, hein? É só ligar o cabo na saída USB que ele carrega o celular. Quer dizer que o passageiro não fica sem não carregar o celular? Carrega o celular. Carrega o celular, tem o ar-condicionado pra deixar o passageiro bem ali também. Essa versão já é 2022? Isso, 2022. Essa é a top de linha? Essa é a top de linha. Já vem teto solar, painel digital. Olha o teto solar aí, pessoal. Ó, tô mostrando aqui em cima, tá vendo? Todos os sensores, sensor dianteiro, sensor traseiro, sensor de ponto cego, é o mais completo que existe. O piloto automático adaptativo, que ele freia sozinha, ela vem com sensor pra te mostrar a troca de marcha, a troca de faixa. Eu vi aqui que ele também tem o botão start, é isso? Isso, a partida é no botão start. A chave é só mais pra abrir a porta, amigo. A chave fica no bolso, você não tira a chave do bolso pra nada, você abre a porta só de pé. Você estando com a chave no bolso, você pegou na maçaneta e ele já abre o carro. O ar-condicionado é duas zonas, chama dual zone. Então, que nem a, você gosta do ar bem gelado e a pessoa do lado quer um ar numa temperatura um pouco diferenciada, ela se consegue equilibrar a temperatura pra sair de um lado numa temperatura e do outro na outra. As versões que tem, é flex? Isso? Isso, são duas versões flex, são duas versões híbridas. Tem a híbrida sem teto solar, com teto solar é só na versão híbrida top, que é essa aqui que a gente tá andando, né? Agora nós vamos pegar a pista ali. Eu ativei aqui o piloto automático e acionei o radar pra que se entrar algum carro na nossa frente, ele freie sozinho. Essa tecnologia é a tecnologia que o pessoal usa na aviação, né? Isso. Então eu vou pôr aqui como limite aqui o 80, vou pôr o piloto automático o 80 aqui. Você, ele vai segurar nos 80 no piloto automático? E aqui, ó, eu ponho a distância que eu quero do carro da frente. Então, ó, o carro da frente, ó, ele vai começar a frear, ó. Ó, o carro da frente ele tá freando, ó, eu não tô fazendo nada, ó, ele tá segurando sozinho, ó, a velocidade do carro caindo. De acordo com o que o carro da frente tá fazendo, ó. O carro da frente vai sair, ele vai acelerar sozinho, fica vendo? Ó, ele tá acelerando, eu não fiz nada, ele tá fazendo tudo sozinho. Ó, eu dei uma vaciladinha aqui na pista, ó lá, ele avisou que eu tô saindo da faixa. Esses opcionais, a pessoa pode pedir na outra versão também, galera? Essa desse piloto automático só vem na híbrida. Ah, só na híbrida? É o piloto automático adaptativo. A híbrida, a flex, ela tem o piloto automático, mas o piloto automático normal. Aquele que você tem que frear se entrar um carro na frente. Ah, então, então tem essa diferença. Isso. Não é pra fazer isso, tá? Mas só pra você ver o controle de faixa, ó. Ela vai fazer a curva sozinha. Não é pra fazer isso, é pra andar sempre com a mão no volante. Eu tô só testando pra mostrar pras pessoas como que ela mantém na faixa. Ela até avisa ali, olha lá, segura o volante, olha lá. Nossa, que tecnologia. Isso é pra mostrar o auxílio, não é pra andar sem a mão no volante. É porque tem um pessoal que quer andar, né? Isso. Aquele pessoal que quer comer salgadinho e tirar a mão no volante. O carro anda sozinho, então eu tô só mostrando que... O piloto automático, pessoal, é um sistema inteligente que tem no carro. Por exemplo... Não significa que o carro vai sozinho, não. O carro aqui tá na frente, aqui. Eu não tô fazendo nada, ele segurou, ó. Caiu pra 60. Caiu pra 60, lá. Então, vendo a frente do carro aqui, nós temos o emblema da Toyota ali. Toda vez que você vê um carro da Toyota, com esse emblema, azul, significa que o carro é híbrido. Ela tem os detalhes do farol aqui em azul também. Pra mostrar, pra diferenciar, pra mostrar aquela versão híbrida. Os faróis em LED, as lâmpadas em LED, farol de neblina em LED. A grade pintada. Sensor dianteiro. Rodas diferenciadas de liga leve aro 18. Antena tubarão. E as lanternas traseiras também em LED. Porta-malas de 440 litros. O que é bem legal aqui, que fizeram o porta-malas numa altura que você não precisa baixar pra pegar as coisas. Se você é em pé, você põe e tira as coisas de dentro do porta-malas. Então, o banco traseiro tem uma inclinação de até 6 graus. Aqui é a primeira posição. E aqui é a segunda posição. Aonde que numa viagem faz você ficar mais confortável se precisar inclinar um pouco mais o banco ou não. Bom, nós estamos aqui na Guilhermini Esquina com a Kennedy. Estamos te esperando. Venha fazer o seu test drive. Andar, conhecer o carro. Fazer o seu pedido, porque o carro tá vendendo muito. Quanto antes você vier, mais rápido você pega o carro. Venha que estamos te esperando. Savol, Toyota, Praia Grande. Você em casa. O programa Giro da Baixada, nessa semana, está imperdível. Gostaria de convidar você pra estar acompanhando com nós a nossa programação dessa semana. Vem com a gente. O programa Giro da Baixada, hoje, em Praia Grande, aqui na Pai da Praia Grande. Onde estaremos conversando com o Silvio Urso, um dos diretores da Pai, que estará deixando o recado pra todos vocês. Curta o nosso programa, vai ser bacana. Eu sou o Silvio Urso, estou como superintendente aqui da Pai Praia Grande. E quero, nesse momento, fazer um convite a você, que participe do nosso desafio apaixonante, que consiste numa prática de esporte, qualquer uma. Então você pode pular corda, pode andar de patins, pode fazer um nado, uma corrida, pode fazer uma prática, uma atividade com seu filho em casa, enfim, qualquer uma atividade física. Porque esse ano, infelizmente, nós não vamos poder fazer a nossa modalidade da corrida, fisicamente. Então nós decidimos fazer por esse formato virtual, que foi o nosso maior desafio. Como fazer esse marketing, né? Pra divulgação, o primeiro evento virtual que aqui a Pai Praia Grande está fazendo. E as inscrições são feitas através do nosso site, que você vai dar uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, apaipraiagrande.org.br. E dentro do site, você vai achar lá o link de inscrições, através do site Ticket Agora, que também está em algum cantinho por aqui, o Minhas Inscrições, e um formulário do Google, que é o Forms, que você vai fazer o seu cadastro, vai fazer uma transferência pra Pai através do Pix. E aí a gente, por aqui, formaliza a sua inscrição. A Pai Praia Grande precisa do seu apoio, da sua ajuda, da sua participação. Hoje nós atendemos 116 famílias, nas modalidades de assistência social, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicopedagogia, psicologia. e aí a gente precisa de vocês pra ajudar a manter essa entidade, que muito nos honra. Apaixone-se você também. Vem com a gente. Programa Giro da Baixada, da TV Unisantos, canal 12 da NET, 40.1 Digital. Hoje tem o enorme prazer de entrevistar, de esclarecer o seu mandato aqui, pra todos nós aqui da região da Baixada Santista, pros nove municípios. A TV Unisantos é afiliada à TV Brasil, deputado, foi já deputado estadual, secretário de Estado, tem muita experiência, exercer o seu quarto mandato, como deputado federal. Deputado, Arnaldo Jardim, muito obrigado por nos receber, e a gente poder falar um pouquinho aí, sobre Brasília, sobre o que vem acontecendo, de fato, no nosso país. Uma alegria muito grande, meu caro Caio, poder participar do Giro da Baixada, falar com os nossos amigos, da Baixada Santista, do Litoral, poder prestar contas. Antes de tudo, uma homenagem a todos aqueles que fazem esse desenvolvimento fantástico aí, de Santos, Guarujá, Bertioga, Itaiaém, nossa Praia Grande, São Vicente, chegando até Peruíbe, num polo que é um polo dinâmico. O maior porto de exportação da América Latina, a vitalidade que isso significa, todo o complexo de Cubatão, com o significado estratégico que tem isso para o nosso país, e todas as belezas aí do nosso litoral, potencial turístico fantástico. E terra do meu Santos Futebol Clube. Sou frequentador da Vila Belmiro, sou frequentador lá do nosso memorial de conquistas lá, com muito orgulho. Prazer, viu, Caio? Legal, deputado. Bom, para a gente poder começar, existe hoje duas situações muito graves no nosso país, né? A gente, por um lado, tem a saúde em colapso e a economia também em colapso, né? Como o deputado vê essa questão da gente tentar retomar o desenvolvimento do país, não deixando de lado o vírus, a pandemia, o Covid, que já se tem aí essa discussão e essa preocupação por um ano, e lógico, os comerciantes, os pais de família que precisam, de fato, buscar. Como equalizar, deputado? Como que essa conta, de fato, a gente pode deixar ela redonda, ela fechar? é muito difícil você fazer escolhas, por isso que você precisa pesar todos os aspectos e escolher o caminho que pode parecer mais duro, mas é o caminho que leva a melhores resultados. Eu tenho tentado estudar essa questão, como homem público, participar desse debate e temos tomado decisões. Lá na Câmara, nós tomamos decisões corretas, acredito eu. primeiro, nós dissemos que o país devia gastar e não podia poupar para gastar em saúde e nós fizemos isso. Hoje, o problema da saúde não é um problema de recursos, é um problema de gerenciamento e administração. Podia ter sido de recursos e nós fizemos regras orçamentárias, topamos sacar para o futuro, tem uma conta que vai ficar, mas acho que foi uma escolha correta. Segundo, escolhemos pagar o auxílio emergencial e decidimos agora continuar ele um pouco mais. Isso fez muita diferença. Nós estamos falando de um país com 14 milhões de desempregados. Nós estamos falando de um país que pode ter uma tensão social porque nós temos muita gente na faixa da miséria, vivendo com nada por dia. Portanto, o auxílio emergencial foi importante, garantiu a essas pessoas uma sobrevida, mas garantiu mais. Você sabe bem disso, Caio, porque o nosso comércio, a indústria, todo o setor de atividade econômica, com a presença do auxílio, o ano passado, a queda foi menor. A distribuição de renda faz bem no Brasil. O Brasil tem uma renda muito concentrada. Então, foi bom que nós tivéssemos feito isso. E tivemos um programa de auxílio às empresas. As empresas renegociaram salários, puderam fazer dispensas, acordos que envolveram milhões de trabalhadores, ao invés de despedir, fazer um acordo temporário para que a pessoa depois pudesse voltar. você, na sua pergunta, está embutido aí uma grande questão, um segredo, que é o seguinte, como é que você combina combater a doença chamada distância social com a retomada da economia? Olha, a nossa economia está em colapso, mais ou menos. Nós não temos aí, temos uma marca que eu acabei de mencionar de desempregados. O setor agro, o ano passado, cresceu 0,5%. E a nossa queda do PIB, que foi forte, foi de 4,1%, é uma grande queda, está certo? Mas no começo da crise, o FMI falou que ia ser de 9%, e o próprio governo disse que estava esperando uma queda de 7,5%. E em São Paulo, não teve queda do PIB de São Paulo, porque o agro continuou a trabalhar, a indústria também, o Porto de Santos teve o ano passado, em relação a 2019, 2020, no meio da pandemia, teve um aumento de movimentação de carga de 19%, muito motivado pela questão do setor agro. Então, por conta disso tudo, é que a minha opinião é muito clara, sabe, cara? Eu acho que a gente tem que podar a árvore, tomar medidas duras, porque assim é mais rápido para a gente sair da crise. os países que estão saindo para a retomada da economia mais rápido, são os países que adotaram medidas mais duras do combate à pandemia. Você tem que combater forte para você poder retomar mais rapidamente. E tocando nesse setor do agro, o deputado assumiu a área de logística, fala um pouquinho sobre isso para quem está nos assistindo aqui, e da importância do alvo no nosso país, do desenvolvimento, da infraestrutura. Eu quero, inclusive, combinar com você fazer uma edição especial um dia falando sobre a questão de portos, se você achar interessante, conveni o outro, Caio. Eu sou engenheiro civil de formação, sou engenheiro da poli, me formei na escola hipotécnica, como lá se formou o nosso querido santista Mário Covas, está certo? Eu, com essa formação, isso me dá uma pegada de ser um deputado que fala da lei, discute a lei, faz aí observações sobre a questão do país, mas eu sou muito prático, eu sou muito de ação. Por isso que eu fui secretário da Habitação do Estado, fui secretário da Agricultura também do Estado de São Paulo, e agora, na Frente Parlamentar Agropecuária, que eu sempre lidei com o setor agro, e ele é tão importante, está sendo tão decisivo para o desenvolvimento do país, lá eu assumi uma nova responsabilidade, é montar todo um plano de logística para o setor. O setor tem crescido bastante, e o setor crescido esbarra, não na competitividade que a gente chama dentro da porteira. O nosso produtor, a nossa produtividade agrícola, é das maiores do mundo hoje, mas quando a gente sai e tem que transportar o nosso produto, muitas vezes nós fazemos isso com a base rodoviária, que é muito mais custosa, a nossa presença em ferrovia, embora tenha crescido, é pequena ainda, em ferrovias, pequena ainda, então nós estamos discutindo toda essa questão dos mais como ferrovia e hidrovia, para que a gente possa chegar mais perto aí do consumidor nosso, brasileiro, e por outro lado da exportação via portos como nós temos aí na nossa baixada, quer seja o de Santos ou no nosso litoral, um pouco mais ao norte, no porto de São Sebastião, que é muito importante para o estado de São Paulo também. Então, eu, num acordo e numa intervenção muito integrada com o ministro Tarcísio Freitas, que é um ótimo ministro, ministro de infraestrutura e logística, nós estamos definindo não só as obras hoje, mas fazendo uma projeção para o futuro, para você poder se organizar, onde aumenta a produção, você já tem uma previsão lá de um sistema eficiente de escoamento de safra e de transporte. A gente estava conversando aqui um pouquinho até antes da nossa entrevista com o deputado, o deputado comentou que essa madrugada agora, por volta quase da uma hora da manhã, fala um pouquinho deputado, lógico que hoje a gente vive essa questão inevitável de pandemia, de covid, de discussão, mas por outro lado existem vários projetos, como a gente comentou, que estão sendo pautados, fala um pouquinho também desses projetos que não deixam obviamente de ser tão importante quanto, né? Pois é, tem um deles que é esse que nós fizemos a votação, concluímos hoje na noite anterior, agora uma hora da manhã, foi muito importante, é a nova lei do gás. Nós estamos falando da nossa querida Bacia de Santos, maior produtora de petróleo e gás hoje no Brasil, o Brasil crescendo. Nós temos tido um escoamento do petróleo importante e uma subutilização do gás. Muitas vezes se usa o gás para reinjetar em poços ou tem a queima do gás, porque se o gás vai embora, polui, então é melhor queimar do que emitir o gás na atmosfera. mas o melhor mesmo é usar o gás, usar nas atividades industriais, usar nas atividades nas residências. O gás é a nossa energia para a transição dos combustíveis fósseis para as energias renováveis. O Brasil tem que ampliar muito a utilização do gás e essa lei que nós concluímos nessa madrugada a votação vai facilitar muito a chamada lei do gás para poder exatamente permitir os avanços importantes nessa questão. Eu já quero aprovar duas semanas atrás um projeto de minha autoria o FIAGRO para voltar à questão do agro foi aprovar e isso vai significar mais recursos mais aplicação também de investimentos no setor do agro. E tem um outro projeto também que eu estou muito envolvido que é o projeto de debêntures assim como a nova lei de concessões e PPPs eu sou o relator dessa matéria e nós estamos muito animados isso vai ampliar também muitos investimentos então nós estamos pensando adiante Caio que é exatamente pensar em iniciativas novas novas que vão permitir o aumento do investimento leia-se infraestrutura leia-se emprego leia-se renda e aí sim é que nós teremos condições para retomar o nosso crescimento do nosso país eu quero aproveitar também lógico a gente vai voltar a discutir a conversar um pouquinho desses assuntos que são importantíssimos convidar o deputado e lógico a sua assessoria nos mandar um artigo referente ao que a gente está conversando ao que está sendo pautado para passar aqui no nosso jornal nós temos um jornal que é o jornal Giro da Baixada que passa aqui e toda a região aqui tem conhecimento e para a gente poder finalizar deputado o nosso nosso bate-papo a nossa entrevista aqui os microfones da TV Unisantos do programa Giro da Baixada está à tua disposição para as considerações finais e obrigado mais uma vez por bater esse papo para a gente poder logicamente entender um pouquinho mais da sua visão de país da sua experiência como deputado de quarto mandato conhecedor e de diversas áreas do nosso país olha para mim foi muito bacana eu gostei demais desse diálogo passou voando o tempo nem percebemos e isso é um bom sinal e acho que falamos do futuro né Caio essa que é a sensação melhor em um país que está tão polarizado a disputa política é tão acirrada xingamentos se multiplicam é muito bom falar sobre ideias sobre propostas eu uso sempre uma frase para mim mesmo e eu acho que ela devia ser adotada por todos nós chega de gladiadores é hora dos construtores né o país está precisando disso de gente que descubra o consenso que descubra os pontos de união que seja capaz de construir foi assim que eu me senti aqui no seu programa quero agradecer a Uni Santos quero agradecer ao Giro da Baixada agradecer a você Caio a equipe técnica aí e aceito sim vou ter tomar liberdade de mandar aí a gente eu tenho uma um comentário de dois minutos que eu faço sempre as quintas-feiras dando um resumo do que foi o trabalho legislativo vou permitir mandar você aí de tempo se você achar útil e fico à disposição tá certo pra gente discutir esses pontos pontos que interessam ao país pontos que nos permitirão retomar o crescimento tá certo promover o desenvolvimento com melhor qualidade de vida pra todos muito obrigado meu cara gostei muito muito obrigado por essa oportunidade a vocês obrigado deputado sucesso bom trabalho aí Brasília valeu e aí pessoal gostaram do nosso programa dessa semana olha nossos quadros estão disponíveis também pra você acompanhar nas nossas redes sociais tá aqui ó pelo Instagram e também pelo Youtube acompanhe por aqui e venha com a gente curta a nossa página e até a próxima